Salve, salve, gente linda! Como é que tá vocês? Tudo bem? Tamo de volta com mais um episódio do nosso Falando Sério Podcast. Conhecendo pessoas e suas histórias e compartilhando com você que acompanha conosco aqui. Eu já quero apresentar pra você aqui na nossa mesa a Flávia Roquete. Essa é goiana, né? Sim, boa tarde. Olha aí, seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Pra quem ainda não conhece a Flávia Roquete, ela é terapeuta familiar, mas também ela é formada em direito e vai falar sobre essa questão da terapia familiar sistemática e muitas outras coisas mais. Porque aqui o programa, o Falando Sério é isso, é conhecendo pessoas e as suas atividades, seus envolvimentos profissionais e pessoais. E aqui nessa mesa aqui é que a gente acaba nos conhecendo melhor. Tudo bem contigo, Flávia? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você disponibilizar do seu tempo de vir aqui compartilhar com os nossos inscritos. Falar em inscritos, somos 26 mil inscritos aqui no canal. Pra você que não é inscrito ainda, se inscreve aí, comenta, compartilha e acompanha esse conteúdo aí, porque vai ser de uma riqueza extraordinária pra tua vida. Tá bom? Vamos então continuar com esse bate-papo aqui, que com certeza vai ser uma riqueza aqui pra o nosso canal. Mas fala pra gente, eu falei aqui que você é graduada em direito. Isso. Mas como é que faz essa junção aí? Especialista em famílias e sucessões. Olha, como é que faz essa junção aí que usou o direito pra trazer pra essa área também? É, o meu primeiro contato com a psicologia foi dentro do direito, né? Foi o contato através da psicologia forense. E atuando, né, em campo, lidei com muitos conflitos familiares também. Sério? Isso já na tua atuação depois da tua formação ou até mesmo no aprendizado da formação? No aprendizado da formação também, né? A gente teve uma experiência muito rica durante o período em que eu estava me formando. E depois me apaixonei por família, né? E o assunto é família na minha vida já há 18 anos. Eu tô trabalhando com família, já trabalhei com famílias na área de direito de famílias e sucessões. E um momento eu resolvi trabalhar com a psicoeducação, né? Olha... E aí me tornei terapeuta familiar sistêmica. E como é que funciona isso? Como é que é esse trabalho? Isso é com o quê? Com o casal? Com a família em geral? Como é que você faz? Porque você, além de ter essa formação, além de você tratar essas pessoas, você tem uma mentoria que você dá então pra família. Explica como é que funciona. É. Olha, a terapia familiar sistêmica, ela olha o indivíduo, o casal, a família dentro do sistema familiar. E como esse sistema se relaciona com os demais sistemas no nosso dia a dia, né? Então, é focado na família, olhando a base da família nuclear, da família de origem. E assim a gente consegue fazer uma terapia mais breve pra resolver os conflitos, as questões, trabalhando a terapia familiar sistêmica breve. Então, isso aí é o atendimento do dia a dia, do consultório. Mas também temos, como você falou, a mentoria pra famílias, né? Famílias que em algum momento enxergam uma desfuncionalidade e querem corrigir antes que isso vá por outro caminho. Então, a gente trabalha focado um mês com essas famílias. No caso, é uma prevenção, a família vê uma necessidade de ter uma prevenção e procura você pra ter esse acompanhamento. Exatamente. A família identifica, né? Que ela tem ali uma questão que tá desfuncional. Que o núcleo familiar tem uma tensão, né? Tem um emaranhamento, tem um problema. Às vezes com o filho, muitas das vezes com os filhos, né? Filhos adolescentes. Então, tem aquele ciclo de vida em que a família é uma família adolescente. É porque essa questão hoje é bem complicada, né? Porque é o seguinte, as pessoas têm a junção do casamento. Um que vem de uma cultura diferente, outro totalmente desconhecido. E muitas vezes os relacionamentos, eles são curtos o relacionamento até chegar ao casamento e depois estar ali na mesma casa. Culturas que estão chocando. E aí depois vem os filhos. E aí que você falou, qual é hoje, digamos assim, o maior pivô? Vou até dizer essa palavra aqui, o problemático do sistema onde traz conflitos familiar. As famílias hoje, elas têm muita dificuldade em gerir a criação dos filhos, né? O casal em conciliar, você bem disse, né? Essas culturas. Hoje a gente está na Europa, então a gente também vê muitos conflitos de binacionais, né? Ah, na minha casa era dessa forma. Ah, mas na minha cultura é dessa forma. Então já começa também nesse formato. E às vezes um quer ceder, um quer defender a tua forma de criação, o outro defende o outro lado, então a corda aqui acaba puxando. E se não tiver um tratamento aí, não tiver uma profissional como você, essa corda pode se esticar muito, pode quebrar. E como você falou, os filhos, né? Que é um dos principais pivô desses conflitos também. E quem mais sofre depois, quando há uma separação, são os filhos. Então o teu trabalho é intermediar aí, pra que não venha, né? Estourar essa corda aí, que venha ter um bom senso e um, digamos assim, um ajuste. Exatamente. Muitas vezes é isso mesmo que você falou agora, né? Mediar, mediar a comunicação dessa família. Que hoje, tudo a gente resolve dentro de um contexto de comunicação. Fazer uma comunicação positiva, uma comunicação respeitosa. A família conseguir entender, né? As fronteiras e os limites na educação dos filhos. Então é esse o trabalho. Desculpa te cortar, mas deixa eu te perguntar. Quem é que mais te procura? São os homens ou as mulheres? Olha, os dois, mas a maioria são as mulheres. A maioria as mulheres? A maioria são as mulheres. Mas geralmente quando a gente procura, vai os dois juntos? Ou um te procura primeiro pra querer entender como que funciona esse processo? Pode chegar também pelos dois. E aí a gente já chega tratando a questão da família. Ou chega também porque a mulher tá pedindo uma ajuda pra organizar esse sistema familiar. E daí eu faço uma primeira consulta com a esposa, né? Com a mulher, enfim. E depois a gente traz a família pra gente conversar. Ah, no caso, porque quando vai os dois é porque já tá meio caminho andado, como se fala lá no Brasil, né? Já tiveram ali um acerto de, não, a gente precisa de ajuda. Vamos então nós dois lá buscar esse profissional pra gente ajustar aquilo que tá errado. Mas muitas vezes também a pessoa tá achando que tá dentro, digamos assim, da verdade. Não, eu vou defender a minha verdade. Eu vou sozinho porque eu quero consertar o outro. Acontece disso também? Acontece, também chega, sim. E aí o meu papel é mostrar pro casal que eles são uma unidade. Não só como casal, mas depois que tiveram filho, são unidade como família. E nada melhor do que uma boa comunicação, né? E aí que vem o entendimento, né? Porque você fala, né? Que eles são unidade. E aí o pensamento que eles estão vivendo no conflito, aí parece que é uma rivalidade. Fica naquela coisa, vê quem é que vai dizer assim. Eu tenho uma palavra que tem que seguir, mas não é assim que você resolve a situação dentro da situação da família, né? Não, família é um núcleo de apoio, né? De ajuda mútua. Não adianta uma das partes querer só impor, né? O casal, a família, ela tem que entrar no acordo. Ela tem que entender os limites e as fronteiras. Essa terapia sistemática que você, né? Digamos, hoje é o teu maior investimento como profissional. Os filhos também participam, no caso? Quando vai os pais, os filhos também têm que participar? Sim, participa toda a família, né? Olha... Participa toda a família. São várias sessões. Posso te dizer que em 12 sessões a gente já consegue conduzir bem o processo. A família já entende a questão ali, já consegue, por ela mesma, encontrar formatos e caminhos para uma convivência mais harmônica. Hoje você, né, vive pela Europa. Agora você está aqui em Portugal, mas já morou em outros países. Como que é para você também atender e dar esse apoio? Porque a maioria, eu creio que a maioria dos pacientes que te procuram... Pode chamar de paciente mesmo? Sim, pode, pode. São de brasileiros, a comunidade brasileira, ou como que é? Sim, eu atendo a comunidade brasileira, né? E também a comunidade que fala a língua portuguesa. É. E que é enorme pelo mundo inteiro. Então, eu já atendi na Ásia, já atendi em Singapura, já atendi em Hong Kong, já atendi pelo mundo afora. E atendo também de forma online, né? Ah, que legal. Mas você falou também de consultório. Você tem consultório físico em algum desses países, no Brasil? Hoje, o atendimento é focado no online. Depois, né, de uma expansão de tecnologia, onde as pessoas já estão habituadas a conseguirem estabelecer esse contato online, então, já é tranquilo. E o pós-2020, né? Foi, foi o pós-2020. Esse pós-2020 aí acabou, né? Uma expansão gigantesca, até as empresas, viu? A necessidade, a possibilidade até de crescimento do profissional, dele poder trabalhar home office, dele poder trabalhar viajando e dar o suporte que não venha interferir na qualidade do serviço. Isso é sensacional. Não, não vem. Inclusive, dá mais oportunidades para que as pessoas tenham acesso, né? Porque, às vezes, a pessoa tem desculpa. Não, não tem um tempo de ir, não sei onde que é. Fica procurando desculpas. Agora, não. Não, agora é solução. É, procurar, então, a telinha aí e contactar e fazer o processo. Geralmente, dura. Você falou de 12 sessões que já tem a mudança dela, geralmente, para ter esse ajuste. Vai até quantas sessões, mais ou menos, ou é de caso a caso? É de caso a caso. Eu dei um exemplo aqui que, com 12 sessões, a família já consegue identificar qual era a questão disfuncional, né? A gente ajuda a família a trabalhar nessa questão para tornar ali a convivência mais harmônica, superando as dificuldades. Mas ela pode se estender um pouco mais, sim. Eu já tive casos que a gente chegou em 20 sessões. Mas, falando em uma abordagem que é breve, que é rápida, é muito satisfatório, né? A família fica muito contente com esse retorno, porque ela sabe que ela vai ter, vai iniciar um processo terapêutico e tem uma previsibilidade de tempo ali para ela ter um retorno. Para já ter um resultado. Porque, às vezes, a pessoa não quer iniciar o processo, que pensa que é algo demorado, algo também muito difícil. Não, mas também depende da pessoa também, né? Sim. E até quanto ele vai, digamos assim, contribuir. Porque depende dele, não é só do profissional, no caso de você. Depende deles também, né? Ser sincero e transparente contigo. O comprometimento da família é muito importante no processo, né? É fundamental. A família procura. Então, se a família está realmente comprometida, ela vai ter o resultado muito rápido. Sensacional. Vamos falar um pouco de você também, mas dentro dessa área profissional. Você é graduada em Direito porque você não quis seguir o Direito, mas usou o Direito para, digamos assim, ser um apoio maior dentro dessa questão. Pois é, eu identifiquei já na universidade que a minha vocação é família. Foi muito interessante. Então, já iniciei trabalhando com famílias, né? Também passei pelo Juizado, passei pelo Juizado de Infância e Juventude. E quando eu me mudei para a Europa, eu vi uma oportunidade de focar na área de psicologia, na área de terapia. E foi maravilhoso, porque o retorno que você vê nas famílias e a satisfação das famílias é impressionante. É sensacional. Porque nessa questão de terapia, hoje tem várias vertentes, né? Sistemática, terapia holística, terapia de vários segmentos. Mas foi então no direito, no curso de direito, que você descobriu que poderia então ter um grande sucesso, que você está tendo sucesso e vendo o resultado nas famílias nesse sistema aí. Que legal. Exatamente. Foi já na Universidade de Direito, com contato nos conflitos de família ali, trabalhando nos conflitos de família, que eu identifiquei ali que a minha vocação é família. Mas você, quando a gente estava estudando já na família, na tua família, as pessoas te procuravam? Como que é dentro dessa área aí? Você iniciou com já clientes ou alguém da família que você viu a necessidade e despertou em ser você? A gente sempre tem um olhar crítico para a nossa família, né? A gente sempre tem pontos de melhoria. Trabalhei isso também, mas foi fora, né? Foi atendendo os conflitos de família que realmente eu identifiquei essa vocação. Ah, sensacional. E com, digamos assim, a satisfação de você poder, dizer assim, concluir um trabalho e ver o resultado positivo naquela família, como que é para vocês? É uma felicidade enorme, né? Você ver uma família passar de um momento desfuncional para uma felicidade funcional, né? Para um convívio funcional. É muito bom, é muito bom. Eu me sinto realizada. E o que é que te levou a sair de Goiás e desbravar a Europa? Você está já aqui na Europa já por um bom tempo. E você falou também da Ásia. Você gosta de viajar? Eu adoro viajar, adoro viajar. São poucos que não, né? Adoro viajar. Mas isso aconteceu cedo, né? Na minha época de vinte e poucos anos, eu já fui morar em São Paulo, então morei em outras cidades no Brasil. Já teve uma mudança, então é de estado, né? Essa pessoa fala assim, mudar de país, que é algo gigantesco. Não, quando você muda de uma cidade, porque toda mudança é traumática. Eu penso assim. E é depois que você muda de cidade, você muda de estado, para você mudar de país, já não tem muita diferença, né? Não, não tem. E outra coisa que eu identifiquei também é que esses processos que a gente vai vivendo na vida vai te dando uma expertise, né? Muito interessante que você aplica. Hoje eu aplico expertise nos meus atendimentos, as famílias imigrantes, as famílias expatriadas, né? Então, assim, faço atendimentos com famílias antes de se mudarem, para preparar toda a família para esse momento, né? Quando eles são transferidos, transferidos para os Estados Unidos, já tive famílias transferidas para a Ásia. E é interessante você falar isso, porque dentro dessa mudança, acaba, às vezes, né, criando um conflito por virtude dessa mudança. Geralmente, né, quando tem uma mudança de país, eu conheço aqui em Portugal muitos casos, e foi assim comigo, que vem o marido primeiro. Aí depois é que vem a mulher com os filhos. E dentro dessa separação, às vezes muitos que estão ali juntos há muito tempo, nunca houve uma separação, digamos, separação de corpo por muito tempo. E, às vezes, o marido vem passar um ano, dois anos, e isso acaba, né, criando, às vezes, um conflito. E você falando sobre esse trabalho aí, eu creio que deve ter muitos imigrantes que te procuram para resolver isso. Sim, é uma tensão enorme, né, que a família vive nesse momento da imigração, né? E quando uma das partes, né, o esposo ou a esposa vai na frente e deixa a família, tem aqui aquele luto, né? Aquela divisão da família. Então é muito importante trabalhar isso anteriormente, para que o processo seja mais leve. Para que a família enfrente essa mudança de uma forma positiva. E não fica com aquele sentimento de estar perdendo a companhia, de estar perdendo o apoio, né? É, porque a pessoa, quando se prepara antes, ele vai ter ali, digamos assim, uma aceitação psicológica, que é por um momento, que é um processo, que não é fácil, né, ficar longe dos filhos. Eu passei por isso. Em 2019, eu fui para a Ciflã da Ásia aí, eu fiquei na Ásia, e por quatro meses eu fiquei distante da minha esposa, da minha filha. Foi, assim, tão difícil que eu tive que mandar elas irem para lá. Minha filha tinha um ano, era bem pequena, e a minha esposa foi sozinha, uma viagem desgastante, bem complicada, e passaram um mês lá. Só que quando eles retornaram, aí foi uma dor ainda maior, porque aquele ambiente lá ficou vazio e foi muito difícil. Então, essa questão de mudar de país e você dividir a família nesses momentos também é muito doloroso, e disso aí que acaba desencandeando outros problemas, né, os conflitos. Sim, sim, sim. É um estresse que o núcleo familiar vive, né, a separação. É um estresse. É como a separação de um casal também. Então, assim, ter a consciência, ter uma conversa mais próxima, né, para poder enfrentar esse momento é muito importante. Ajuda até mesmo na adaptação, ou de um período como foi o seu, ou realmente naquela adaptação quando a família inteira vai emigrar. É um trabalho muito interessante. Interessante. Você falou da Ásia, você morou na Ásia, você teve em Singapura, como foi a tua experiência também? Porque a gente está falando aqui, né, que a mudança, ela é simples e normal quando você já tem o costume de mudar de cidade e de estado, mas eu volto um pouquinho atrás, quando é a mesma língua. Mesmo que tenha uma cultura diferente, mas quando é uma língua diferente, porque aí vem a questão da comunicação. E eu tive esse problema lá, né, quando eu estive em Bali. Quando eu fui para Timor-Leste, já foi mais tranquilo, porque o Timor, querendo, nem todos falam português, mas alguns falavam português. Então, você tem uma comunicação mais tranquila, você se sente mais à vontade. Para você estar em um país, numa comunidade que não fala a tua língua, é meio desesperador. É muito mais difícil. É interessante. Eu sempre vivo os processos com muita motivação, sabe? Muito feliz em estar vivendo. Mas realmente tem as questões ali que são questões difíceis, né? Quando eu fui para Hong Kong, meu filho tinha um ano de idade. Nossa. E a minha preocupação era, vou chegar em Hong Kong, como será a alimentação do meu filho, né? A mãe sempre se preocupa nisso, né? Como é a saúde lá? Como é a alimentação lá? É, como é passar por umas urgências na Ásia? Mas correu tudo bem. Mas tem, sim, sempre o impacto do novo, né? A cultura nova, você chegando, você se conectando com essa cultura. Mas o interessante também de tudo isso é que nós somos de uma comunidade gigantesca, né? O Brasil tem pessoas espalhadas no mundo inteiro. Qualquer país, se você chegar no mundo, você vai encontrar uma comunidade brasileira. E isso que nos fortalece. Porque quando a gente chega em algum lugar, a gente já começa a conhecer alguém que é do Brasil também, que está lá, que já tem uma experiência melhor e até facilita, na verdade. Exatamente. Em Hong Kong, eu me conectei com a comunidade brasileira e foi uma experiência muito legal, muito boa, conheci pessoas ótimas. E o brasileiro, ele é muito dinâmico, né? É verdade. Ele é dinâmico. Quando encontra outro brasileiro, pronto. É, ele é dinâmico na comunicação, nos movimentos, nas mudanças. Então, eu acho que a comunidade brasileira tem essa característica muito positiva em ser dinâmica, né? E ser receptiva. Isso que ajuda bastante. Eu estava lembrando aqui, né? Que, vou mandar um abraço, meu amigo, ao Demo Garcia Consul, lá em Ramamatsu, no Japão. Olha. Ele falando que lá no Japão, uma comunidade com 32 mil brasileiros. Olha. Só nessa cidade, né? Diz que é a maior comunidade brasileira no Japão, em Ramamatsu. Só que tem outras cidades também que tem brasileiros. Mas é concentrado lá nessa cidade, 32 mil brasileiros. Eu falei, caramba. Uau, enorme, né? É muita gente. E aqui em Portugal? Portugal nem se fala. É, os portugueses acolhem bem aqui, né? Eles acolhem bem. A gente gosta muito também dessa... Do clima, da comida, da cultura. Então, acho que o brasileiro se sente muito acolhido aqui. É verdade. São várias áreas que dá para a gente se reconhecer. Eu, às vezes, eu fico assim, né? Tem certas situações que às vezes eu esqueço que eu estou fora do Brasil. Pela questão... Agora, até pelo clima, né? Que agora os portugueses falam que agora virou um clima tropical. Eu falei assim que é bom. É o calor dos brasileiros. Antes era assim, era o extremo, né? Era quente demais ou era frio demais? E agora não. Agora está uma mistura, né? A gente está no verão agora e a semana teve dois dias que estava meio que frio, meio que chovendo. Aí, depois, o sol aparece novamente. E os portugueses não estão acostumados com isso. Mas nós, que somos do Brasil, que é acostumado com o clima tropical. Refletindo, falando, gente, está muito parecido com o clima de São Paulo. Um dia nublado, outro dia muito ensolarado. Não dá para prever muito. Sensacional isso. Eu tinha uma pergunta aqui para te falar e acabei fugindo. Ah, eu quero saber sobre a questão dos teus clientes. Quem é que te procura mais? São as pessoas que estão lá no Brasil ou são imigrantes? Porque a gente está falando aqui de... Você tem aí clientes que são imigrantes brasileiros, que falam da língua portuguesa e tal. Mas quem são hoje a tua maior carteira de clientes? São imigrantes ou pessoas que ainda estão no Brasil? Eu tenho dos dois, né? Eu atendo os dois, eu atendo de forma online. Hoje eu tenho muitos imigrantes brasileiros e portugueses que estão nos Estados Unidos que me procuram. Tem ali muitos clientes também no Brasil e pela Europa, pelo mundo, pela Ásia. Atender de forma online dá essa praticidade, né? Você pode estar dando esse apoio de terapeuta para os imigrantes que não têm ali um terapeuta que fale a língua porque dá uma conexão maior. Porque é uma especialização direta, né? Você está ali, você está preparada realmente para esse assunto. Então, isso é maravilhoso. Você também trabalha, no caso, não digamos trabalho, mas você disponibiliza para dar palestras também, eventos? Já pensou nisso? É interessante, sim. Eu tenho a disponibilidade e tento encaixar na minha agenda, né? Que é um pouco movimentada, mas é possível, sim. Por falar em agenda, as famílias que hoje procurarem, demora quanto tempo para eles poderem ter uma vaga na agenda e poder iniciar os seus processos de atendimento contigo? Hoje eu não tenho disponibilidade de agenda para clientes novos. Então, o que eu estou proporcionando são mentorias, né? Então, eu tenho aí todo mês formação de mentorias que eu posso estar atendendo as famílias e encaminhando nessas situações desfuncionais para ter uma qualidade de vida melhor. Essas mentorias que você cita aqui são mentorias individual, individual no quesito de família, né? Não é junto com outras famílias, não. Como é que funciona essa mentoria? São mentorias individuais. Eu tenho a minha agenda fechada para os atendimentos individuais, família, mas tenho disponibilidade mensal de estar acolhendo famílias que precisam para um trabalho intensivo, né? Acontece semanalmente os encontros e a gente completa aí o ciclo de 12 sessões. Ah, no caso, então, essa mentoria é um passo a passo mesmo que vai acompanhar contigo aí esse processo para que venha completar. No caso, a mentoria também são as 12 sessões, Clávia? Acaba sendo as 12 sessões num prazo menor, né? O que a gente levaria aí três meses para fazer, a gente faz um prazo menor, mais as 12 sessões. É necessário as 12 sessões para que a família conheça os processos, né? Para que elas reflitam sobre os processos. E no caso, as sessões, então, são intensivas? São, no caso, todos os dias? Na sequência, dia após dia? São semanalmente, né? E aí, isso é bem flexível para a gente poder combinar os horários, porque cada família tem uma dinâmica de horário, né? Geralmente, as famílias preferem sempre no final do dia, porque é quando elas conseguem estar reunidas. Sem falar na questão do fuso horário, como você atende também pessoas de outras nacionalidades aí, que estão vivendo também em outros países, então tem essa dificuldade. Eu trabalho sempre no fuso de quatro ou cinco horas. Para as pessoas, então, que queiram conhecer o teu trabalho, queiram integrar nesse projeto aí teu, hoje você usa as redes sociais para poder estar integrando essas pessoas ou como que funciona? Sim, eu uso as redes sociais e aí pode me acessar através do canal do YouTube e através do Instagram. É o mesmo endereço, né? Terapeuta Flávia Roquete. Terapeuta Flávia Roquete. A gente vai deixar aqui na nossa descrição para você poder clicar e entrar em contato aí. Então, a pessoa chamou lá no direct, vai ter um atendimento lá. Ela vai ter um atendimento. Pessoas lá da tua equipe que vai poder estar atendendo. Sim, elas vão ter um retorno, um atendimento. Ah, sensacional. Tem uma, no caso, uma land page, alguma coisa, uma pessoa que dá um atendimento lá para saber a questão de vagas, de oportunidade de poder ter um atendimento com você? Eu trato essa questão personalíssima mesmo com o cliente, né? A minha equipe, ela acolhe essa família, ela entende a necessidade da família e a gente vai disponibilizar para a família opções, né? Opções de horário, opções de datas de mentoria. Então, isso é feito tudo através das redes sociais. Sensacional. Quando você emigrou, né? Que você falou que tem já um bom tempo que você emigrou, saiu do Brasil. Você primeiro veio para onde? Portugal ou foi para outro país? Primeiro eu fui para a Suíça. Ó, essa aí foi uma mudança extrema, né? Foi. De Brasil para a Suíça. Foi. Para a parte alemã. Foi, né? É. Porque na Suíça, acho que lá é bem frio, né? Bem frio, literalmente frio. Eu estou falando aqui frio tanto da questão climática quanto também dos relacionamentos lá. O pessoal me conta que o pessoal lá é bem diferente. A cultura é completamente diferente, né? E é frio, gente. Porque são os alpes suíços, viu? Aquilo ali é neve. Eu tenho vontade de ir lá para conhecer, né? É bonito, é lindo. Quando eu estiver nervando bem lá, eu quero ir lá. É lindo, é lindo. Jogar nas neves. É outra cultura, outros hábitos também. Isso é muito enriquecedor, né? É. Poder observar outra cultura, como as pessoas se relacionam. Isso agrega muito também no trabalho de terapêutica. É isso que eu ia te perguntar, né? Que isso agrega na tua parte profissional. Sim. Você acaba estudando comportamento humano. Exatamente, exatamente. Vendo como as famílias se relacionam em diferentes partes do mundo. Isso é muito interessante. Mas de todos esses lugares que você passou, tipo, você falou aí da Suíça e também falou da Ásia, né? Singapura, né? O pessoal tem uma cultura asiática sensacional também. E aqui em Portugal e Brasil. Qual é dessas nacionalidades que você achou mais diferentes que você... Dizendo, precisa ter um pouco mais de atenção para descobrir o comportamento desse povo? Olha, eu fiquei encantada com Singapura, né? Pretendo voltar muitas vezes, realmente. Gosto de Singapura. Me sinto muito bem. E eu gosto muito da Ásia, né? Eles têm uma cultura muito interessante. Mas, então, para agora, os meus projetos são voltar mais vezes à Singapura. Singapura. Você chegou até em Bali, não? Não, meu marido foi a Bali. Porque Singapura é um lugar sensacional, muito bonito. É tipo uma Dubai, né? É tipo uma Nova York na Ásia, que é encontro de empresários, muitos empreendimentos e tudo. Mas Bali é a natureza. É. Né? As ilhas que tem na Indonésia é maravilhosa e Bali, então... É lindo, né? Bali é um paraíso. E eu tive a honra de estar por duas vezes em Bali e é sensacional. Quero ter essa oportunidade. Ainda não conheço. E era a minha vontade ainda, talvez, de, quem sabe, voltar à Ásia e morar em Bali, talvez. Olha, que interessante. Mas eu tenho uma outra preferência. Eu já até falei aqui, a gente está falando aqui da Flávia. Ô, eu gostaria que você olhasse, né? Aqui, peça a tua câmera de cá. Desse aí, né? Uma... Passasse uma real, né? Para as famílias. Porque aqui tem muitas famílias que acompanham o nosso podcast, que acompanham as nossas entrevistas. E hoje é especial para as famílias, porque você trabalha com elas, entende e ajuda nas suas mudanças comportamentais. E eu queria que você olhasse nos olhos aí de quem está assistindo agora e esteja enfrentando por esse problema e necessita de uma ajuda profissional. O que é que você tem a dizer para esse homem, para essa mulher, para esse líder familiar que queira ter esse contato e buscar essa ajuda profissional? A mensagem que eu deixo é que a terapia familiar sistêmica pode te ajudar nesse conflito de interesses que você identifica dentro da sua família, né? Na falta de hierarquia familiar que, por algumas vezes, pode estar acontecendo, né? Na terapia familiar, você vai ter ali a direção de fronteiras e limites para trabalhar os assuntos relacionados à família e poder ter uma vida de qualidade. Você fala aí nessa questão de conflitos, né? De família e hierarquia. Em que sentido você fala de hierarquia? Eu não quero aqui... A gente estava até assistindo um vídeo há pouco instante, né? Falando sobre a questão do feminismo, sobre o machismo. E hoje é uma grande discussão sobre isso, né? Que as coisas começaram a se inverter e perder o controle. E a questão da hierarquia são os pais que educam e dominam e têm a palavra final com os seus filhos. Mas, infelizmente, por virtude desse descontrole, em termos dos líderes que são pai e mãe, os filhos hoje já têm a sua autonomia. Já dizem o que querem, batem o pé e criam uma rebeldia. E eu acho que isso é que tem criado muitos conflitos dentro das famílias. O que você tem a dizer sobre isso? O comportamento dos filhos? Sim, é verdade. Hoje, como na maioria das famílias, tanto o homem quanto a mulher trabalham fora, eles têm uma rede de apoio para ajudar com as crianças. Mas eles sentem que a falta da presença dos pais é um ponto importante. E com isso eles são muito permissivos, né? Um exemplo de uma família que eu acabei de atender agora, a gente acabou um processo. A família se tornou muito permissiva quanto ao uso de tecnologias. Então, as crianças já não tinham mais limites para o horário de dormir, para o uso de tecnologia na mesa, né? Para receber um avô ou uma avó em casa. As crianças não saíam mais da frente do computador, da frente do seu smartphone. E trabalhar o limite e a fronteira tem que ser um ponto indiscutível dentro da família. Eu não sei se você chegou a acompanhar, alguém pode ter mandado para você, por você estar inserido dentro desse processo aí. Mas agora, recentemente, eu estava circulando um vídeo aí que viralizou de uma criança, né? Forçando a mãe a comprar um iPhone 15. Você tem que comprar, você deve comprar. Mas eu não tenho condição, daquela forma assim, sem nenhuma autoridade. E aquilo, eu, pela minha criação que eu tive, achei aquilo um absurdo. Mas só que isso não é um caso, digamos assim... Hoje não dizemos que é um caso mais incomum. É um caso que a gente vê que virou normal nos dias de hoje. E é por isso que você está falando, né? As pessoas querem, na ausência da presença e do afeto, do amor e tudo, acaba presenteando com aquilo que os filhos querem. Exatamente. Então, acaba um descontrole em termos de educação. Se torna uma permissividade, né? Os pais se tornam muito permissivos. E ali, a criança e o adolescente, sem o conhecimento de limites, eles fazem disso ali a birra, a situação de desgaste da família, uma situação de descontrole na rua, né? Eu vi esse vídeo passando na internet, então... Isso é triste, isso é triste. Porque traz um estrago na família, né? Completamente. Porque, às vezes, claro, tem pessoas que têm condição, e isso já é um estrago, fazendo, né? Porque essa criança, ela vai... Eu, para mim, no meu modo de ver... Desculpa a palavra, mas para mim, vai crescer uma pessoa inútil. Que só vai valorizar as coisas. Só o material. Que não valoriza as pessoas, só o material. Porque quando crescer, que perder a ausência desses pais, que não tem mais companhia dos pais, como é que vai ser a vida? Vai ser uma vida fútil, inútil, na verdade. Eu, essa semana, tive uma conversa muito séria com a minha filha, né? Eu estava falando com ela, olha, amanhã, papai, você vai acordar, você não vai encontrar o papai em casa. Aí ela olhou assim para mim e falou, não, papai, mas eu entendo, o papai vai trabalhar, né? Mas, à noite, o senhor vai estar aqui comigo. Ou seja, acho que falta essa questão do diálogo dos pais para com os filhos. Não é pegar e substituir com presentes. Exatamente. Comprar, querer comprar a criança. Acho que falar a realidade da necessidade, às vezes, de estar ausente por um tempo, mais dizer que tem a vontade e o desejo de ter um convívio de qualidade com seus filhos. Acho que isso está faltando. Essa proximidade, né? O olho no olho, uma conversa sincera, né? Falar de emoções, de sentimentos, falar de coisas naturais da vida, né? Levar para fazer um passeio no parque, conversar sobre esse sistema que a gente vive. Não, mas aí a família, às vezes, acha que presentear é mais fácil, né? Fazer um gosto da criança é mais fácil. Sendo que, na verdade, ela está criando uma distância. É verdade. Com essa falta de comunicação. Porque no momento que você não tem a condição, né? De suprir aquela necessidade ali, porque ele foi criado e ensinado dessa forma, aí vai causar aí totalmente um descontrole emocional. Mas por você que criou, né? Essa vertente aí. Exatamente. É uma imaturidade, né? Fica sendo a imaturidade de todo o sistema, né? Dos pais que não têm o controle e que são permissivos, e das crianças que, na condição de criança e na condição de adolescente, não têm a capacidade de discernimento, né? De como usar, de quando usar e de até quando usar a tecnologia. Isso é até perigoso. Questão de saúde, né? Não só a saúde mental, os olhos e tudo. Tudo, tudo, tudo. É muito triste a gente ver, né? O caminho, né? Que o mundo, o mundo moderno está levando. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de pessoas, assim como você, que tem se dedicado, né? A se colocar à disposição como bons profissionais para poder orientar e ajudar essas famílias. E hoje tem se desenvolvido muito ainda, de forma gigantesca, pela questão da liberdade geográfica, por usar a tecnologia a seu favor. Isso, bem utilizada, é excelente, né? Porque, eu falo, eu fico feliz de ter pessoas como você, que tem vários profissionais nessa área aí, só que ainda não é o suficiente para a demanda gigantesca que está tendo. Só que, por virtude de ter a tecnologia, acaba ajudando muito mais. Depois, você tem a liberdade geográfica de poder atender pessoas em qualquer parte do mundo. Então, isso abrange muito mais o atendimento. Isso facilita muito. Facilita para as famílias, facilita para o profissional, né? E o trabalho que é desenvolvido na terapia em formato online, ele é tão eficiente como o trabalho desenvolvido na terapia no consultório. Então, isso aí a gente ganhou muito com a tecnologia. Claro que é antiético você falar sobre o atendimento com seus pacientes, mas teve algum caso, assim, que te chamou a atenção, que dizia assim, nossa, está valendo a pena eu estar envolvido nisso, porque é um caso que mexeu com você? Você tem algum relato que você poderia compartilhar com a gente? Tem muitos, mas o último, que eu fiquei muito feliz com a evolução da família, é da situação de uma adolescente que se envolveu em jogos, né? Ele começou muito cedo, começou com 11 anos, brincando naqueles joguinhos que não apostavam dinheiro, e isso evoluiu na vida dele, e ele começou a apostar dinheiro. Meu Deus! E a família vendeu tudo, porque ele fez muitas dívidas para salvar esse adolescente. E em um determinado momento, a família entendeu que só vender e pagar as dívidas não era o suficiente. Então, veio até a terapia familiar sistêmica, a gente conseguiu com o trabalho. Esse trabalho foi mais de 12 sessões, mas foi um trabalho, assim, que me deu muita felicidade, porque a gente conseguiu fazer com que esse adolescente largasse o vício dos jogos. E essa questão da prevenção após esse tratamento, há também um acompanhamento cuidadoso, porque vício, né? Eu já vi algumas matérias, algo parecido assim, que vícios de jogos é mesmo que parecido com vícios de drogas. É verdade. Se você não tiver um afastamento, não tiver um acompanhamento, pode acabar voltando? Tem esse também pós-tratamento, tem acompanhamento? Como que funciona? As famílias ainda não precisaram, porque eu também capacito as famílias para elas trabalharem juntas, né? Pai, mãe, os filhos, trabalharem e manter a família saudável, a família mais funcional. Então, assim, sempre tem, voltando, procurando trabalho, por outras questões, e eu sempre estou reforçando, dando ferramentas para essa família fazer essa manutenção desse equilíbrio familiar. Sensacional. É, posso até te chamar de doutora, porque a gente nem falou das tuas especializações, que são muitas, né? Mas a gente, né, resolveu a falar mais sobre essa área, que é uma área muito importante, que você está mais à frente aí, né? Na evidência da tua profissão. Mas você tem muitas, né, qualificações aqui profissionais, e que as pessoas podem acompanhar, né? Na tua rede social. É, eu vou sempre estar postando aí as atualizações e as especializações, né? Estou muito focada, realmente, em trabalhar a saúde da família, os relacionamentos familiares, e falar muito, né, para as famílias não se cansarem de estabelecer limites e fronteiras, porque isso é o mais importante. É a prevenção. É a prevenção. Quando você estabelece ali limites e fronteiras, então você está tendo aí um cuidado, uma prevenção, para evitar um problema maior à frente, um problema futuro. Então, a tua visão e o teu conselho é esse, é a prevenção e ter esse limite inicial. Trabalhe, não tenha medo de estabelecer as regras dentro da sua família, tá? E eu vou olhar aqui naquela cana para dizer, não tenha medo também de buscar ajuda, uma ajuda profissional, para resolver os problemas, porque talvez você esteja aí num estágio que você dizia, eu não tenho mais controle, não sei mais o que fazer, eu vou abandonar, eu vou desistir, e desistir, eu falo sempre, desistir não é opção, há sempre solução. Então, eu fico muito feliz de profissionais como você, que ajudam essas pessoas, que têm a possibilidade de mudar a tua história, de mudar a tua vida, a tua família, e ter paz, ter tranquilidade e segurança. Então, acompanha aí, viu? Para você que não assistiu do início, está assistindo a partir de agora, volta lá do início e assiste por completo, porque esse conteúdo aqui foi um conteúdo de grande valor. e eu quero já, antes dela falar aqui as considerações finais, eu quero mais uma vez, agradecer por vir compartilhar aqui com o Falando Sério, né, da tua profissão, num trabalho tão importante para a família. Muito obrigada, né? Quero deixar mais uma vez aqui as minhas redes sociais, para o pessoal poder seguir, se quiser alguma informação, estou sempre passando informações lá, né? Então, pode seguir meu Instagram e meu YouTube, que é Terapeuta Flávia Roquete. Então, está aí, Terapeuta Flávia Roquete, acompanha ela nas redes sociais aí, o Instagram e o YouTube, que tem vídeos também lá, que ela fala do seu trabalho, e para você que está precisando aí dessa ajuda, eu creio que chegou então a oportunidade, o momento, para você contactá-lo e ter esse apoio no meio da tua família aí. Gratidão, tá? Muito obrigado por vir aqui a compartilhar conosco, viu? Tudo de bom. Mais uma vez, curte, compartilha, não deixa de deixar o like aí não, faz perguntas também lá no nosso canal, e com certeza, se ela não tiver tempo de olhar, eu posso estar selecionando e passando para ela também, para que ela possa estar repostando e respondendo no nosso canal. Beijo no coração, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Flávia. Obrigada a todos, obrigada. Valeu, gente, tchau, tchau. Tchau.